O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar. Boa noite, galera. Começando o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje o meu convidado é muito fácil de eu apresentar. Eu só posso dizer uma frase. Da escolinha ao Master. Passamos por todos, graças a Deus, fomos campeões em todas as categorias. E terminamos sendo campeão no Master do nosso querido e saudoso Luciano Duvali. Lá em Miami, na Copa Pelé. Jaime de Almeida, esse campeoníssimo do Flamengo, foi campeão como jogador e como treinador, que foram poucos na história do clube, hein? Jaimão, que bom te receber aqui. Tudo bem? Obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Estar aqui com você é um prazer enorme. Desde 15 anos de idade nós estamos juntos aí. Eu falei que não precisava nem de ficha, porque é contar a tua história toda aqui, né? Desde 15 anos juntos aí, jogando, trabalhando juntos. Essa amizade fortalecida até hoje. Agradeço muito o convite. E antes de a gente jogar pelo Flamengo, a gente jogou contra. A mesma coisa que aconteceu com o Júnior, lá pelo Sírio-Libanês e eu pelo Amarildo, que era um time lá de Santa Tereza. Você jogando futsal no Flamengo e eu lá pelo Amarildo, né? Foi, foi. Vocês armaram uma arapuca lá em contra mim, não foi? Estou sabendo, né? Eu soube depois. O time do Amarildo, né? Você era a estrela do time. A torcida, né? Foi lá em cima na usina, não foi o jogo? Ih, cara. Foi por um lugar desse. E a gente tinha o time do Flamengo. Nós éramos, né? O Zico sempre foi menorzinho, magrinho. Aquela época ele era bem magrinho. E tinha eu e o Olé, lembra? O Olé, o zagueiro. E o Diário à direita. E o Léo, lateral esquerda. A gente foi campeão junto do Juvenil. Então o Galo sofreu aquele dia. Não podia pegar na bola. Pô, o Zico no futebol de salão é fantástico. O meu presidente era cego. Pô, ele quase voltou a enxergar naquele dia. Porque ele entrou na quadra e tudo. Eu lembro daquele dia, assim, a gente é garoto, né? Eu lembro da revolta do tamanho meu e do Olé, me chamando de gato, que batia no Zico. Mas foi pior o Olé, né? O Olé que marcou mais. Eu não era de idade, nunca fui de dar ponta-pé. Você não dá ponta-pé em ninguém. Agora o Olé jogava, jogava, jogava. Jogava, chegava. Agora o pior é que você tem que aturar a vida inteira o Alceu do Cavaco, que era o cara que jogava... Era o pivô. Era o pivô da equipe. Ganharam de 2x0 e fez dois gols. Porra, me sacanei até hoje, Jaime. Ele, ele, ele. Grande Alceu, um abraço. Que continue tocando firme o nosso Cavaco. É um amigo querido também ao seu. O pivô que só fez gol de bico. Só fazia de bico, né? Mas também com você de uma ala, o Léo da outra, pô, só recebia a bola limpinha, né? Na verdade, ele fazia muito gol. Fazia, fazia, lógico. Mas era engraçado que ele só chutava de bico. Muita gente, né, Jaime? Eu também, quando comecei futebol de salão, só chutava de bico. Era muito fácil, né? Claro, aquela bolinha pesadinha, né? Aquela bola pesadinha. Peio de pé dava, não tinha tanta força, né? Não saía com tanta força, né? E o bico era facilitado. É, o biquinho ali ajudou muito. Ia rapidinho, né? No futebol de campo depois, né? Dar aqueles biquinhos aqui, e a bola sai reta, né? É, ela sai reta. Ela sai reta. A vantagem, se você mirar assim um canto, ela vai naquele canto, naquela direção. Exatamente. Isso é a experiência de salão, né? De garoto. É, você jogou na praia e depois foi pro salão, né? É, eu jogava na praia, porque eu morava ali no Leblon, né? Então jogava futebol de praia. Grande time do Columbia, né? Isso, desde garoto ali na praia. E o Léo, o Léo, o Léo jogava na praia também. Ele é que me levou pro Flamengo do salão. Ah. Porque a gente era muito amigo também, eu e o Léo. Aí o Léo, pô... Moçada tinha um final de ano, as peladas lá dos profissionais. O time do Columbia era um timaço da praia. E a gente fazia a seleção pra jogar com eles, né? Muito de vela. Casa cheia lá no Leblon, né? Você lembra do Dari jogando? Dari jogando? Dari. Dari. Pô, caiu, tropeçou, caiu, pô. Dari aproveitou e fez da festa, né? Ele fazia festa. Ele fez de propósito, o pessoal caiu de propósito. É, lógico. Muito engraçado. Foi um dos primeiros jogos que ele teve. Foi ali, né? De juntar. Foi. Final de ano. Foi. Galera ali na praia. Foi. Foi o Columbia que... É o Fred, o PC. O PC. O Paulo César Lima jogava pelo nosso time, né? É. O Paulo sempre era contra. Sempre do contra. Vem jogar pelo Columbia, jogava pelo nosso time. Jogava pela gente, é. Jogava pela gente. Eram jogos bons, né? Final de ano. Lembra, você jogava no Federal também? Também. O seu site, né? O seu site também era legal. A gente ia lá, eles ficavam loucos, né? É, mas era... Mas era... Pegamos o Carlinho jogando pelo Federal, lembra? Carlinho e Fred. Foi, foi. Mas a gente dava coro neles, né? Ali no seu site, não tinha jeito. Não dava, né? O nosso time era muito. Muito forte, né? Mas você no salão, foi do salão. E como é que você foi pro campo no Flamengo? Porque os amigos do meu pai, que meu pai foi tricampeão, né? É, grande, já é. Eles estavam trabalhando nas categorias de baixo. Você chegou a ver seu pai... Não. Não, meu pai parou de jogar em 49. Trabalhando, né? Trabalhando. Você viu ele... Trabalhando. Eu não vi ele jogando. Ele parou em 49. Eu nasci em 58... Nós nascemos. Nós, né? Eu esqueci de falar... Tu nasceu dias depois de mim, né? Duas semanas depois de eu dizer que eu nasci. Então, o seu Bria, o seu Nito Canegal, me viam ali no Flamengo e falaram, vem pro campo, vem dar um treino com a gente, né? Eles amigos do meu pai. Aí, assim, galera, eu nunca tinha porto chuteiro. Eu era tênis e descalço, né? Na praia. Aí, um dia, acabei, sabe? Pela insistência, eu acabei indo e acabei começando... Mesma coisa. Eu também, lá no Quintino, como é que eu não tinha nem chuteiro. Era tênis conga na rua. E aí, nós nos cruzamos, né? Mais ou menos nessa época. Foi, na escolinha primeiro, né? Era com o quê? Já era Célio de Sousa? Célio de Sousa, né? Zé Nogueira. Zé Nogueira depois. É. Então, ali que a gente começou. No início, eu não gostava nem um pouco de usar chuteiro. Eu tinha... Eu tinha... Não sei se você se adaptou logo. Eu demorei. Sim, eu quase desisti de... Ah, eu ganhei uma chuteirinha boa do grande amigo do meu pai, que ele trabalhava numa loja. Ele abriu uma loja, Jacinto Esporte. E ele é grande amigo do meu pai. Então, quando ele soube que eu ia fazer o treino no Flamengo, ele pegou a melhor chuteira que tinha na época, eu nunca mais esqueço, Gaeta. Gaeta. Não era chuteira com aquelas traves que tinha normal, né? Que a melhor era Olímpicos. Mas a Olímpicos era de trava. Trava de... E os campos eram duros, muito duros. Aquilo ali machucava a gente. Pô, não dá. Aí ele... A única de... Aquela chuteira toda ela de trava de plástico era Gaeta. Gaeta. Aí eu ganhei uma. Aí aquilo... Aquela ali era boa. Ajudou muito. A qualidade. A qualidade boa. Eu falava em chuteira, não sei se você... Acho que você não deve lembrar. Lembra que tu foi pro Pro Olímpico? Do... Lembro? Lembro. Acho que foi... Na Colômbia? Isso, 71. Lembro, claro. Eu não sei se foi... Foi numa viagem dessa da seleção, você trouxe chuteira Puma. A gente nunca tinha visto chuteira Puma. É, pode ter sido. Aí você me deu um par de chuteira. Só que tu calçava 39 e eu calçava 40. Aí eu jogava... Jogava com... Puma, né, amigo? Puma, Puma, Puma. Eu acho que sabe o que foi? Não foi o pré-olímpico, não. Nós fomos... Foi uma viagem que você fez. Nós fomos jogar futsal. Os caras que eram contratados da Puma, o Paulo César e o Fred. Eu, Paulo César, Fred e Nielsen, a gente foi num evento da Puma que eram pra ir outros jogadores. Ah, tá. E aí nós, que éramos na seleção olímpica, fomos. Aí você foi lá pro... Pro campo, né? Isso. Jogado de meia. Jogado de meia. Meia direita. Eu comecei de oito. De oito, então. Eu jogava na praia de oito. De oito, é. Aí depois eu passei pra... 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 Volante. Primeiro. Você tava no time, acho que primeiro do que eu como titular, né? Eu cheguei, acho que depois, né? Não. Como é que é você titular e você reserva? Não, mas você... Não, você já tinha subido. Primeiro, eu acho. É, eu subi primeiro. Você subiu primeiro, com o Jobet. É, com o seu Jobet. Né? Depois você chegou. É, exatamente. A gente jogou no mesmo ano, né? No mesmo ano, né? Mas você já tinha jogado um ano antes. É, eu... Você jogou com o Raimundinho, não jogou? Raimundinho, Ricardo. Ricardo, então. Você subiu antes. Eu subi antes. Aquele ano eu joguei na escolinha. Eu jogou na escolinha. Foi. Foi o primeiro ano que teve campeonato carioca de escolinha. Isso. Você subiu. Você não foi naquele ano que você fez oito gols, não foi? Foi. Não, isso já foi depois com você. Já foi com a gente. É, já foi lá no Campo Grande. Que o rei no número nove do caminho não fez nenhum gol. Não fez nenhum, né? Na gama de oito eu fiz seis gols. E o rei... O rei, pô... O rei era assim chato, né? Falador pra caralho. Muito, muito, muito. Ele não fez nenhum gol. Foi. Mas daí eu tava de meio campo. Aí fomos jogar com o Campo Grande na Gávea. Foi. Tinha descoberto... O Jorge Fernandes era gato, lembra? É, foi. Aí o Seu Jobet... Era o zagueiro. Era o zagueiro. Aí botou o reserva. Botou o Castanheira. Castanheira. Isso. O Castanheira tava um pouco acima do peso. Pouco? Um pouco. E o Castanheira no primeiro tempo foi horroroso, né? Foi mal. É, foi mal. Foi muito mal. Aí no intervalo, foi engraçado que o Seu Jobet era muito prático, né? É, muito, muito. Ele chamou o Paulinho. Vai entrar o Paulinho. O Paulinho era meio campo. É, o Lorinho e o Paulinho e o Siria. O Lorinho e o Siria. O Lorinho e o Siria. O Paulinho e o Siria. É, jogava bem pra caralho. Foi titular do Flamengo, né? É, jogava muito bem. Aí vai entrar o Paulinho e eu tava de volante. Aí eu falei, pô, será que eu vou sair? Aí o Seu Jobet falou, meu filho, bateu no meu braço, ó, tu vai de zagueira. Quatro zagueiras. Eu falei, mas o Seu Jobet, dá um passinho pra trás e tá tudo bem. E assim eu comecei de quase a zagueira aquele dia. Você e Rondinelli, a dupla nossa famosa, né? Famosa, ficamos um bom tempo juntos. Foram tricampeões juntos, né? Isso, é. Dois, Bino do Juvenil e campeão no profissional. E campeão no profissional. Seguido, assim, né? Seguido, exatamente. E sempre contra... É, contra o Vasco. Vasco. Você jogou no Flamengo até 77, né? Sete, é. Fui pro São Paulo. É, aí depois foi lá pro São Paulo. Teve duas passagens, né? No São Paulo. É, eu tive... E foi no São Paulo que você chegou na seleção, né? Não, foi no Flamengo. Foi no Flamengo? Foi em 76. Ah, antes. Foi naquele torneio bicentenário dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos, é. Você foi na... Ah, é. Agora mesmo, eu tô lembrado. Tá lembrado? Da história do bar lá, né? Isso. É. Que história... Aquela história é boa. Boa, boa. Cara, vou te dar um tiro. Sai daqui, aí eu... Então, me mata! Aquele dia, eu vi uma morte, cara. Deu assim, né? Jogador de futebol não era bom, né? Aquele dia, aquele dia, foi bravo. Quando o cara puxou o revólver, cara... Eu já tinha ido embora. O dono do bar, quando puxou o revólver, eu falei, matou. Ele puxou e gatilhou. Eu falei, vai matar. Aí eu digo, para, 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 para. É, não... O cara também fez mais para mesmo, tá, né? O cara também, depois, se arrependeu, viu? É, não. Fechou o bar. Ele ia fechar o bar e mandar a gente embora. Ele ia fechar embora, é. Ele fechou o bar com a gente lá dentro. Foi até quatro horas da manhã de tudo por conta dele, cara. Nós ficamos na cidade. O Brandão queria que a gente ficasse no hotel bebendo lá, para não sair. Acabou. E esse bar ali em frente ao hotel. É, então. Mas foi depois do jogo, né? Foi depois do jogo. Depois do jogo. Foi para comemorar, né? Foi bem de tranquilo. Os dois que chegaram, que chegaram já alterados. Nossos dois jogadores, que eu não vou falar o nome. Ah, né, tudo bem. E o cara estava fechando. Aí, quando o cara não serviu mais eles, eles pularam o balcão para pegar a bebida. Aí, quando ele viu, eles comemoram. Aí, ali eu achei que ia dar até morte, cara. A gente sempre tem uma pergunta aqui, né? É a grande PixiBet que nos patrocina aqui e tal. Confia, acredita na gente, né? Um abraço para a galera lá da PixiBet e tal. Meu muito obrigado mais uma vez. E a gente sempre pergunta em quem você apostaria. Você está acompanhando aí o camarada brasileiro, tá? Tudo. Tudo? Tudo. Todas as tácias. Copa América, que é sul-americano, onde teve o Botafogo, vende tudo. É bom ver futebol para quem gosta, né? Para quem gosta é bom. Então, se você tivesse que apostar aí no Campeonato Brasileiro, quem você apostaria? Mas não responde agora, não. A gente vai para o intervalo, beber uma aguinha, né? Dá uma pensadinha. Então, é isso. Aqui com o Jaime, né? Um cara que realmente é uma das grandes amizades que eu fiz na minha vida de futebol. Talvez a mais longínqua, né? Porque desde 15 anos, cara. Então, a gente... São 55 anos. Como eu falei na abertura, foi da escolinha ao máster. E continuamos amigos até hoje e tal, passando por diversos lugares, né? Flamengo, Seleção, Caxima. Então, é muito bacana. E é um grupo legal. Um grupo também que tem Cantarelli, Rondinelli, Júnior, enfim. Luxemburgo, Luxemburgo, e a gente sempre arruma uma oportunidade de estar junto, de se encontrar. Então, a gente vai lá dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta aqui na Jovem Pan News com o Resenha do Galinho. Fica aí com a gente. Eu sou jogador, mesmo antes de ser atleta, sempre carei tudo como um jogo e me joguei em cada etapa da minha vida. Joguei de lado muita coisa pra me dedicar ao futebol. Pra jogar o troféu pra cima, eu sei que tudo começou lá atrás, lá de baixo, quando ninguém apostava em mim. Se hoje tem o meu nome na camisa, se sou herói pra torcida, é porque eu apostei em mim. Eu fiz o jogo acontecer. Faça você também. Pixpad, vale a pena se jogar. Pode apostar. Estamos de volta com a Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News, com esse grande convidado, amigo de longa data. E sou o meu patrocínio do Pixbet. Não esqueça, hein? Pixbet é essa do Brasil. Pode apostar. Jaime, e aí? O Botafogo tá jogando bem. O time titular, né? Eu gosto de futebol. Gosto de ver... Fomos criados no meio, né? No meio do... Futebol bem jogado, né, Gato? Eu gosto de ver o Botafogo jogar. Jogando ali no Newtonson, então, que o campo é rápido. Eles conseguem dar muita velocidade ao jogo. E é bonito ver eles jogarem lá, com a torcida, né? Ele tá com essa vantagem enorme. Eu acho que é difícil dele não... Não bater campeão, né? Não bater campeão. Então, eles estão jogando bem. E na artilharia? Na artilharia? Aí, esse rapaz do Botafogo, né? Ele deu azar que machucou. Mas aí ele tá aí. Ele faz gol. Faz assistência. É muito bom jogador. É, o Tiquinho, né? Se adaptou bem ao futebol brasileiro. Eu torço por ele, assim. Ele sabe que ele tá fazendo um campeonato muito bacana. E é um cara espetacular. Claro, tive a oportunidade de conhecê-lo. Um cara muito simples, humilde. É, todo mundo fala muito bem dele, humilde, tranquilo. É, tranquilo. Profissional. Profissional, assim, da galera do time, né? Ele participa mesmo. Isso. Na estrela, tipo estrela. É. Ele é estrela, mas não... É uma estrela sem ser estrela. Sem ser estrela. É, estrela sem ser estrela. E... Revelação. Revelação aí. Eu gosto. Eu gosto. Como eu vejo futebol... Esse menino do Atlético não é revelação mais, né? O Vitor Roque. Vitor Roque. Isso aí é terrível. É, mas ele é jovem, né? Tanto é que ele foi pra seleção ali. Tem 18 anos. Então é um cara que... Pô, que é... Eu gosto de ver jogar... Eu, como fui zagueiro, é difícil de marcar que ele tem muita força, muita rank. É. Finaliza muito bem. Eu acho que é mais uma revelação do futebol brasileiro, né? É. Já tá vendido, né? Já tá fora. Já tá fora. Ponto que me impressionou positivamente, que assim, não é nenhum moital. Pô, vou até... É o lateral esquerdo do Botafogo, o reserva. É o Hugo. O Hugo. O Hugo. É. O Hugo também tá jogando muito bem quando entra. É um menino assim que ninguém nada... Nada, nada, nada. Eu gosto muito de vê-lo jogar. Tem aqui, ó. Os times que você jogou. Flamengo, São Paulo, Botafogo. São Paulo, Esporte, Guarani, que nós jogamos contra, né? Você fez o favor de fazer três gols na gente lá em Campinas. O Santa Cruz, São Cristóvão e Farense. Agora, no São Paulo, aí no meu modo de ver, era melhor da sua fase. E como você falou aí a coisa do Tiquinho, você tá muito bem. É, o time bem do São Paulo. E você teve um... Acho que foi a única vez que você teve o primeiro problema de contusão, não foi? Foi. Eu nunca fui um jogador de me machucar. É. E lá, infelizmente... Nem de machucar os outros também. Nem de machucar os outros, graças a Deus. Só pra dizer que eu não machuquei ninguém, eu bati cabeça a cabeça com o Chico Explosão lá no Náutico. Caiu de manhada, eu pra um lado. Foi a única vez que eu acho que eu machuquei alguém. Foi o Chico Explosão. E se machucou também? É, também. Os dois, né? E eu tive uma fratura aqui no Antigo Perónio, né? Foi fratura, é isso mesmo? Foi fratura. É. Uma bola que eu fui antecipar, quando eu pisei, que eu botei a apoiar nessa perna pra tirar com essa, entrou no buraco no Morumbi e o pé torceu pra trás e o peso do corpo em cima do pé, por cima do pé e acabou. O ligamento aguentou, mas o osso estourou. Essa passagem no Botafogo, que eu, quando eu recuperei, e pra agradecer, eu agradeço sempre ao São Paulo a forma como ele, sabe, me tratou, foi uma coisa muito bacana. Eu tenho um bom carinho pelo São Paulo por isso, né? Porque com a forma como eles me deixaram bastante à vontade, eu fiquei quase seis meses pra recuperar e o difícil foi voltar a movimentar os ligamentos do pé. E quando eu voltei, o São Paulo tinha sido campeão brasileiro, lembra? Em 77. Terminou em 78. Terminou em 78. Terminou em 78. Contra o Guarani lá, não foi contra o Guarani? Não, foi contra o Atlético Mineiro, na final dos pênaltis. Ah, falou do pênalti? Foi dos pênaltis. Teve um que o São Paulo não ganhou. Com o Careca. Com o Careca, né? Também foi no outro ano. Foi no outro ano. Foi no outro ano. Aí me emprestaram o Botafogo pra mim recuperar pra poder voltar. Por isso que essa passagem no Botafogo foi tipo um trampolim. Que lá no São Paulo eu tinha sido campeão, não tava tendo espaço pra mim jogar. Lembra do Carlos Aguas Silva? Lembro, claro. Foi o único treinador que eu discuti, sem discussão séria, ele no São Paulo. Sem discussão, sem ofender, mas discussão... E ele falou que eu não jogava mais no São Paulo com ele. Respeito, né? Eu também falei que não queria mais jogar com ele. Mas isso é pra empatar. E acabei indo pro esporte. Pro esporte. E acabei sendo campeão lá. Fui pro esporte, pro campeão invicto, cara. Eu, quando entrei no esporte... Galo, eu cheguei... Imagina você chegar no aeroporto lá de Recife. Náutico e esporte no campo do esporte. Eu ia contratado pelo esporte. Nossa. Dadá no Náutico. É, o que é, né? 4x0 o Náutico. O Náutico? O Náutico meteu de 4x0. Falei, o que que eu vim fazer? Mas aí, pô, entrei no time, né? E não é que eu entrei, mas comecei a jogar. Acertamos ali atrás. Primeiro tem que acertar cozinha também, né? É, o cara do time era morda. Eu tinha o país. O Taborda, eles trouxeram... Taborda, eu conheço. Veio do Corinthians. Veio do Corinthians, né? Acabou jogando, ele tava... Pô, jogava o Merica de volante. Ah, Meriquinho. Edson Ratinho. Edson. Claro, lógico. Edson Gapagão. Campeão junto em 74. Ivanildo, pô. Olha o time. Era um time muito bom. Tava... Morda, assim, muito a... Sem aquele negócio de fechar, sabe? Sei. E nós fomos campeões. Eu tenho esse... Já tava com certa bagagem e com experiência pra entender, né? É, com certeza. Eu já tava pensando em... E pensando já em treinador. E aí, a gente vai falar um pouquinho, né? Porque... Senão, passa rápido também, né? É, passa muito rápido. Muito rápido. Não, e só pra completar, no Guarani, eu fui campeão da segunda divisão. Primeiro ano. Aquele time era um time massa, né? Careca, Jorge Mendonça. O Ender, o Jorge Mendonça. O Ender, o Edson, que tinha sido campeão. É. O Lúcio Bala, pela direita. O Lúcio Bala, é o Lúcio, pela direita. O Lúcio Bala, o Careca, Jorge Mendonça e Hernani Banana. E nós fomos na semifinal, depois, contra vocês. É, te perderam a chance aqui, né? Aquele time massa do... No Maracanã, né? No Maracanã, tiveram a chance de... Ah, tiveram a chance de empatar. De empatar, né? O Careca no final, né? O Careca no final, exatamente. Exatamente. E não fez o gol. E o empate lá seria de vocês, né? Não, não, gente. Mas naquele dia lá, você... É, tava... Tava inspirado. Tava inspirado. O terceiro gol foi um dos gols mais bonitos que assim, de fora da área. É. E foi engraçado que você... Você... O Lico rola pra você. O Lico rola, é. Que você... Todo mundo achando que eu ia dominar. É, então você chutou. E eu tava com o Nunes. Quando você chutou, eu escutei aqui atrás. Ai. Ai. Falei gol. Quando o goleiro... Sério. Goleiro quando faz assim. Goleiro fala... Ai. Eu falei gol. Ela entrou lá em cima. Foi um golaço. E pra completar, só pra terminar essa parte de futebol. A Sandra tava lá em casa com a Cláudia, que era muito... Foi, foi. É, foi todo mundo pra lá. Aí foram... Foi Zico, Júnior, Cantarelli. Tudo lá pra minha casa. E eu tive que pagar pizza e cerveja pra esses caras que ganham da gente. É, o que é o que? É, o que é o que? Vem cá. Como é que você começou essa história tua de treinador, né? Pô. Não é qualquer um, né? Tem treinador, campeão, né? Tem muitos títulos. Agora, como é que foi aí? Primeira tua que fora dos gramados, né? Fora do... Do lado, o campão. Eu queria trabalhar no futebol, mas eu queria, sabe, com embasamento, com... Conhecimento, né? Conhecimento. De causa. E tava fazendo a faculdade, não sei se você lembra. E foi você que me indicou pro Flamengo. Pra chegar na categoria de base, pra trabalhar como auxiliar, que eu não era formado ainda. E eu fiquei no Flamengo de 88 a 91. Terminei a faculdade. No mirim, né? No infantil, né? Não, comecei no infantil com o professor Seu Neca, imagina? É, pô. E beleza. E é muito legal você... Você sai do campo e vai pro outro lado, né? Pra ser treinador. E você teve grandes professores ali. Aprendi com o Carlinho. No Flamengo tinha Carlinho, tinha Dida. Dida, é. Tinha o Liminha, que tinha ligado com o Carlinho, Dionísio, Arilson, olha só. Galera boa, né? E ali eu convivi com esses caras, né? Agradeço sempre a você que... Revelaram muitos caras. E fui até 91 trabalhando ali. Quando, em 92, foi meu primeiro time profissional, a esportiva. Foi uma experiência fantástica. Mas você chegou aí no Júnior, né? Também, né? Foi. Foi até o Júnior, né? Foi até o Júnior, em 91, eu fui até o Júnior do Flamengo. E a minha sorte, que era assim, sorte de emprester. E o Flamengo, quando estourava a idade, emprestava... Até hoje empresta esses jogadores que não vão ser aproveitados. E o Flamengo emprestou quatro jogadores para a esportiva. E o presidente, pô, falando com o Isaías. Pô, o treinador não tá bem. Aí o Isaías, sem falar comigo, falou, pô, tem um cara que tá prontinho. Tá fadadinho pra ser treinador. O treinador da Argentina não era conhecido e foi campeão do mundo. Mas assim, não tinha trabalho nenhum profissional, né? Ia pegar um time em último lugar, né? Boa, primeira vez profissional. E nós fomos lá no primeiro semestre e eu classifiquei a esportiva pra primeira divisão, cara. Pô, cara. Foi um trabalho fantástico. E foi campeão. E depois, no segundo semestre, nós fomos campeões que deixaram estadual. Campeão lá, Capixaba, né? Capixaba. Foi um ano, assim, que... Bacana pra caramba. A minha estreia como técnico profissional. E aí depois teve um cara que te levou aqui pro CFZ, né? Vai ser técnico da terceira divisão? Você, 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 você tá sempre me ajudando, me sentindo e acreditando em mim, né? Que eu acho muito legal. Isso é uma responsabilidade enorme. Na primeira vez botaram, né? Dei duro aqui, aí botaram campeão, campeonato carioca, série A2, CFZ do Rio. Eu tenho bom orgulho quando eu venho aqui. Tem aquele pôster ali. A gente tá com o time, né? Aquele time que foi campeão. Foi um trabalho que eu guardo como um dos melhores que eu fiz. Porque eu lembro que você me ligou. Vem aqui, eu quero conversar com você. Aí você contou que tava pra fazer um time. E eu ia ser o técnico profissional, né? O Andrade do Júnior e Adílio do Juvenil. É. Primeiro jogo do CFZ do Rio foi com o Andrade no Juvenil. Juvenil. Primeiro jogo Juvenil. Eu lembro que... Ah, mas o seu Jobet foi o coordenador. Jobet veio o coordenador. O Jobet, filho, preparador físico. Não, mas assim... A máfia toda. A máfia toda tava lá. Mas de muita capacidade, né? Claro, pô. E conhecimento e experiência, né? E seu Jobet foi o cara que comandou aquilo tudo. Comandou aquilo tudo, né, pô. Ensinou a gente. Isso, a gente ensinou a gente lá no Flamengo. E ensinou a gente aqui também a ser técnico, a escolher jogador. Aqui, ó. O Vanderlei, campeão. Jaime, campeão. Cantarelli, campeão. Zico, campeão. É verdade. Toda essa turma que trabalhou com ele. Todo mundo levantou, levantou taça. E aí vem o Flamengo, né? É, eu tinha trabalhado no Flamengo de auxiliar com o Júnior. Nosso querido Júnior. Duas vezes. No Flamengo, depois tinha sido gerente do futebol amador. E o Vanderlei em 2010. O Vanderlei sempre tentou me levar no Palmeiras, mas... Sempre eu tava trabalhando, fazendo alguma coisa. Você, Cantarelli, o Cantarelli foi também, né? Cantarelli foi, mas eu não fui. No Palmeiras eu não fui. Mas em 2010 ele me convidou pra voltar ao Flamengo mais uma vez. E eu voltei com o auxiliar. E foi aí que, enfim... Foi ficando, foi ficando. Foi ficando, foi ficando. O Vanderlei sempre falou uma coisa pra mim. Eu era, tipo assim, um patrão que eu não poderia nunca sair do Flamengo pelo que eu representava, pelo que eu dava de retorno ao clube. Sabe? Pelo meu conhecimento do clube, essas coisas todas. E quando ele sai, eu normalmente, quando eu... Normalmente quando eu entro com alguém, eu saio com a pessoa. Foram sete meses, eu acho, que eu passei como técnico. Nosso querido Mengão. Uma experiência fantástica. Poucos conhecem o Flamengo como você, né? Desde o seu pai, né? Desde a época de meu amigo. Eu falo, eu falo, eu falo lá na... Quando eu falo, a primeira vez que eu falei que tinha andado de cavalo na Gávea, o pessoal ficou me olhando. Pô, o Jame tá maluco, cavalo. Aí eu contei a história que na Gávea tinha, tinha, tipo, hípica. Eu sou velho. Nós somos experientes. Nós somos experientes. Eu tava falando isso pro Everton Ribeiro, que a gente treinava lá naquele último campo, no lixão, onde é que era o lixão. O maior prazer te receber aqui. Parabéns aí pela tua história. Essa galera mais nova tem que saber quem são os caras que deram a vida naquele clube lá do Flamengo. Quem é que foram grandes profissionais pra onde passaram. Defenderam a seleção brasileira. Fomos campeões lá. Bicentenário lá. Bicentenário nos Estados Unidos. É, metendo quatro na Itália. Então, foi muito legal. Foi uma história. E queria te agradecer muito de ter vindo aqui. Levo uma lembrança pra sempre aqui da nossa resenha do Galinho. Obrigado. Obrigado, pô. Obrigado. Então, a resenha do Galinho traz isso. Grandes convidados, grandes histórias, grandes momentos. E espero que você continue nos prestigiando aqui na Jovem Pan News. Até o próximo. Um grande abraço. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar.